Salve, salve, galerinha. Bom dia, boa tarde, boa noite. Cara, um novo quadro aqui no canal é o melhor comentário número 1. Se tem algum youtuber que usa esse nome para um quadro, eu não conheço. Então, se estou copiando de alguém, já peço desculpa. Então, like, se inscreve no canal, dá aquela força. Quem quiser fortalecer o canal já sabe, se torna um membro a partir de R$3. E se você se tornar um membro, vai na aba comunidade, tem um link lá do grupo exclusivo no Telegram para os membros. Cara, vamos falar esse melhor comentário sobre o Barcelona e esse time mais físico. E o Jonatas... Eu não sei se fala Kinobe ou é aquele K meio mudo do inglês, né? O Jonatas Nobe, é Kinobe. Se não é brasileiro, eu vou chamar de Kinobe. Vai chamar de Jonatas, né? Mas, enfim, vamos ler o comentário dele? Eu concordo com muito do comentário dele e algumas coisinhas eu discordo, mas o comentário dele, num todo, é muito inteligente. Por isso, cara, que às vezes você discordar ou concordar faz parte, entendeu? E outra coisa, eu não sou dono da verdade, eu não estou aqui para ser dono da verdade. Eu estou aqui para dar a minha visão de futebol. Obviamente, muita gente vai concordar, muita gente vai discordar e tem coisas que eu não sei e tem coisas que vocês sabem. E isso é a vida, né, meus amigos? Mas, enfim, vamos comentar. Provavelmente, o número vídeo, o melhor comentário 2, deve ser do Jonatas também. A gente vai falar sobre o futebol alemão, né? Então, ou o segundo ou o terceiro vídeo do melhor comentário vai ser do Jonatas de novo, né? Porque ele é um cara muito inteligente, torcedor do Bayern. E, enfim, né? Vamos lá. Vamos ler o comentário dele. Não sei se dá para ver na tela. Eu acho que eu posicionei a câmera num local legal. Vamos lá. Jonatas Knobber. O meu diagnóstico sobre o Barcelona é o seguinte. O time parou no tempo. Sim, eu acho que... É... Se você analisar... É aquela coisa. Eu não gosto muito de analisar o momento do Barcelona e dizer que já é um negócio que vem de anos. Porque desde que o Laporta assumiu, o time deu uma virada. O time deu uma virada. Obviamente, o Filipe gostou da alavanca, né? Venderam o que venderam. Realmente, os caras foram para o all-in. Eu já expliquei isso aqui várias vezes no canal. Mas, realmente, a gestão do Bartomeu e... A gestão do Bartomeu é... Cara, assassinou muito do Barcelona, né? Prejuízos e tudo mais. Inflacionou o mercado. Pagando um monte para a Pereba. Um monte de contratação que deu errado. Mas, enfim. Só que... Quando você fala de Barcelona e principalmente de Real Madrid, você fala, ó... O time parou no tempo. Mas eu acho que eles vão continuar com o tempo parado. Por quê? O Barcelona e o Real Madrid são duas associações ainda. Tem os sócios, né? Não são modelos de gestão como são os clubes ingleses. Como até o próprio Bayern de Munique, né? O Bayern de Munique também é meio que uma associação, né? Basicamente, lá, né? Tem o... Tem o presidente, né? Aí tem os diretores e tudo mais. Mas o Bayern de Munique também é um time com a gestão... Que tenta uma gestão mais profissional, né? O Barcelona não. Tem os sócios e tudo mais. É um time que gosta... Tanto que um dos filhos do Cruyff trabalha lá. Então, é um clube que... É um clube que tem a gestão basicamente um pouco parecida com os modelos brasileiros, né? E uma coisa que, cara, eu acho que nunca vai acontecer... Ou se acontecer, vai ser uma humilhação para eles. É tipo se o Barcelona virar empresa. Ou se vender uma... Ou vender uma parte. Eu acho que, por um lado, talvez seria bom. Mas, por outro lado, seria uma derrota interna. Eles seriam vítimas de piadas do sossego do Real Madrid para o resto da humanidade. Eu acho que é uma coisa até difícil de isso acontecer. Mas a gestão do Laporta, ele vem literalmente tentando tirar o time de um buraco, né, velho? O tanto de dívida, ele está tentando modernizar, vai reformar agora o Camp Nou, vendeu lá para o Spotify o nome, fez as lavancas, montou um time interessante. Né? Então, tudo mais. É aquela coisa, ó. Desde o Jurgen Klopp, talvez como principal expoente, Os grandes clubes da Europa têm aprendido a serem ofensivos com e sem a bola. É, né? Porque quando você fala do Jurgen Klopp, o Jurgen Klopp vem daquela... Da escola do JJ Pressing, né? O Klopp é um discípulo um pouco do Hank Nick, né? Então... É... O Klopp realmente é tipo assim... Até quando ele fala do Liverpool dele, né? Ele fala que a nossa intensidade é a nossa identidade, né? O Klopp fala isso, né? E você está certo. O Klopp foi o cara que realmente popularizou. Realizou muito a intensidade de jogo, né? Tanto que agora, como até às vezes um preço, né? Você vê o tanto de lesão no Liverpool que tem... Né? Então... Você vê, ó. O Liverpool teve uma temporada de bichados. Aí teve uma temporada boa. Aí está tendo uma temporada nova com lesões. Entendeu? Até eu estava vendo um artigo do The Athletic que depois do jogo contra o Brighton, eles mudaram o sistema para o 4-4-2, né? Que é o 4-2-2-2-2. Literalmente para... Vamos se precaver um pouco mais. Vamos manter uma intensidade, mas não tanto no talo, porque a gente está sem jogador. E para também dar um pouco de defesa, né? Porque aquela coisa... Muito para você ter essa identidade do G.J. Pressing, o Jonathan vai falar isso no comentário dele, você precisa de jogadores físicos, né? Jogadores que não percam no 1x1. Muito também, eu acho, da queda do Liverpool, cai também porque o Fabinho começou a perder muito esses duelos. O Henderson começou a perder muito esses duelos. Então, tipo assim, o Mané era um cara que fazia isso muito bem, o Salah já talvez não marque pressão como marcava antes. Então, o Luiz Dias, que era o cara que não conseguia fazer isso, mas machucou também. Então, aquela coisa. Isso aliado à visão mais vertical do jogo, cria essas equipes super intensas. Exatamente. O Barcelona sempre apostou muito no controle do jogo a partir da posse. True. Numa tentativa de tornar as coisas mais previsíveis, pois é justamente essa previsibilidade que gera o controle. O grande problema é que, a partir do momento que os times se adaptarem a esse padrão de jogo, cada vez mais era necessário mais volume para se produzir gols. Isso é verdade. E quanto mais se joga avançado, mais espaço cedido ao adversário para eventuais contra-ataques. Aquele time, o pessoal não lembra, mas aquele time do Guardiola do Barcelona levava muito contra-ataque. Nossa, mano. Só que ainda tinha um punhol muito no auge. Ainda tinha uns caras ali que seguravam a bronca. Então, isso é verdade. E por isso que, quando ele fala desse negócio do controle de jogo, da previsibilidade, 90% eu concordo. Sabe por que eu não concordo 100%? Porque a previsibilidade, no caso do Barcelona, se você ver os jogos desse atual Barcelona do Xavi, é bola nos pontas. E no jogo contra a Inter, que vai acontecer aqui uma coisa do comentário do Jonatas, que numa coisa contra a Inter, ficou ainda mais previsível, porque era bola só em um dos pontas, que era o Dembélé. E, tipo assim, o time não conseguia transicionar a bola, tracionar essa bola no meio campo. Por quê? A gente vai ver no comentário do Jonatas. Aí surge, aí, ó, aí surge uma escolha de treinadores mais atuais, principalmente na Alemanha, o JJ Pressing, né? Que adapta o controle com posse a um controle sem a bola. A grande diferença entre os dois modelos, além das estruturas táticas e filosofias de jogo. Então, nos jogadores, esse modelo de futebol ofensivo mais atual, privilegia demais a parte física. Palmas pro Jonatas. Por isso que eu falo, o jogador tem que se cuidar, tem que, né, dar uma marombada, entendeu? Puxar o peso, assistir o canal do Renato Cariani, entendeu? Tem que fazer isso aí. No auge do croifismo, no início da década passada, o ideal era jogadores técnicos, Chave, Niesto e Busquê. True. São exemplos vivos disso. Not nenhum deles eram exímios atletas, porém eram mestres em manter a bola. Já hoje, em um meio campo, por exemplo, a técnica ainda é fundamental, porém a parte física tem tanta importância quanto. Jogadores como o Kimmich e Kante não tiveram tanto destaque à toa. Mais um salvo de palmas pro Jonathan. É isso aí. Entendeu? Outra coisa, não só o Kimmich e Kante, te pode elogiar em números, eu posso te sugerir um palinho, não, mas o Gart que tá surgindo agora, aí você pode surgir o Rubem Neves, você tem o... O De Jong é um pouco disso, tanto que o time melhora quando o De Jong é esse primeiro volante, né? O time é um cara, tipo assim, é um cara leve, mas é físico também. Casemiro também, esse cara também de poste de bola, o Casemiro nem tanto. Mas o Rubem Neves é um exemplo muito disso, o Frank De Jong, o Rodri, Rodri... Esses caras são raros, velho. Rodri, Kimmich, Fabinho, é muito disso também, quando ele tava performando bem, né? É, exatamente. Justamente, quando ele cita Kimmich e Kante, são dois jogadores que a parte técnica é muito foda, aliado a uma carga física muito forte também, né? E o Barcelona de Chave, agora como treinador, incide no estilo, que está ultrapassado. Aí você pode me indagar, o Guardiola joga da mesma forma e domina a Premier League. Eu não acho que... Não é a mesma forma, né? Exatamente, vai citar aqui. Isso é verdade, empates. Primeiro, desde a saída do Guardiola do Barça, ele mudou demais o seu estilo de jogo. Na Alemanha, isso é verdade, true da true, começou a usar muito mais os lados do campo para largar, né? Para você esticar o time ou infiltrar sem dizer nos cruzamentos. No Manchester City, isso é muito também, quando ele começava com o Sterling e o Mahrez, o Foden ou o Grealish, esquece esses pontos. O Chave tem um pouco disso também, Jonathan. Quando ele abre muito, você vê o mapa de calor, por exemplo, de um Debelê, do Rafinha, são jogadores que jogam bem abertos para largar o campo. Aí vai o seu comentário. Quando você alarga esse meio campo, quem tem que filtrar por dentro? Os meias. No caso, Pedro e Gavi. E isso pouco acontecia. Eu vou testar um jogo que isso foi potencializado demais, né? Então, tipo assim, esses caras não entravam muito. Por quê? Não conseguia tracionar a bola, porque não tem a parte física para disputar e também porque não tem aquele cara da cobertura, porque o Busquets não fazia isso. O Busquets ficava mais olhando, era mais um passador, porque o cara de movimentar, atrair a marcação, como o Jonathan vai citar aqui, de atrair a marcação, entendeu? O time do Barcelona é um time que tabelava muito pouco. É tipo assim, uma coisa também que o Guardiola usa muito, que é o lateral vir para dentro e trabalhar essa bola. Os laterais do Barcelona não fazem muito isso, são ainda os laterais muito abertos. Talvez se você empurra um pouco mais no lateral para dentro, você atrai um pouco a marcação, abre mais espaço para o meio campo, ou o meio campo puxa a marcação e abre espaço para o lateral infiltrar. Falta essa variação que passa muito pelo meio campo que o Jonathan cita, que não é um meio campo tão físico, né? Sem dizer, nos cruzamentos de jogo aéreo que o espanhol foi obrigado a apitar no seu jogo. Agora na Inglaterra, cada vez mais o time tem de jogar sem a bola. True. Inclusive algumas vezes recuando o time e chamando o time adversário para cima. Ou seja, até o Pepe Guardiola, principal expoente do croifismo, com todo o dinheiro, estrutura e material humano possível, está tendo que adaptar seu estilo de jogo para competir contra esse jogo ofensivo moderno. Então o Barcelona precisa... Isso é true. O que tu falou do Guardiola é 100% true. Então o Barcelona precisa evoluir seu modelo de jogo. Apostar não só nas contratações técnicas, mas também físicas. Os zagueiros e os meios do Barcelona são muito abaixo fisicamente da elite europeia. Isso faz a diferença nos grandes jogos. Vou discordar e concordar no lance dos zagueiros. Por que discordar? A zaga física Koundé e Koundé e Ronald Araújo. Aliás, o cara que desse parte física era o Ronald Araújo que está machucado. Eu até citei contra a Inter no primeiro jogo quanta falta ele fez o Ronald Araújo. E o Koundé é um bom zagueiro, velho. Ele é um zagueiro físico. É porque ele jogou ao lado de quem? Se for do Eric Garcia você tem toda a razão. Barcelona contra o Bahia. Acho que foi o Eric Garcia, não foi? O Eric Garcia o seu ponto, Jonathan, está perfeito. Ah, Marcos Alonso. Outro também, entendeu? Marcos Alonso, que é um lateral. Que é um lateral, né? Entendeu? Mas o Koundé é esse zagueiro mais físico. Não, ele não apareceu muito como zagueiro porque ele estava como lateral direito, né? E a zaga era Eric Garcia e o Koundé. Oh, e o Ronald Araújo, né? O Ronald Araújo machucou, ele era o zagueiro físico, né? E tudo mais. Agora, e os meios do Barça são muito abaixo fisicamente da elite europeia. Aí eu concordo. Olha aqui para você ver, Jonathan, o comentário do Xavi Simons que era da base do Barcelona foi para o PSG e agora está no PSV e está até se destacando lá. Está fazendo muitos, colocando muitos números lá. Eu falo, olha o que o Xavi Simons fala, Jonathan. Acredite em mim, no Barcelona eles não fazem muito trabalho na academia. Eles fazem trabalho com a bola, a escola que você cita. Mas não no, no, na academia, né? Quando eu cheguei no PSG eu encontrei as diferenças. eles trabalham na academia. Viu aí? Entendeu? Então, cara, é isso. Esse meio campo físico e qual dos dois jogos isso apareceu de forma muito pesada contra a Inter de Milão com Barella calhar no glu. Prozovich não jogou não. Foi o Mictarian no outro jogo. Foi o Mictarian? Prozovich não jogou não. Estava machucada. Foi Barella Calhar no glu. O segundo jogo foi Mictarian, Barella e Calhar no glu. Só experiente, ó. Só raposa velha. No jogo de lida lá, acho que foi mesmo no meio campo. Barella, Calhar no glu e Mictarian. Só raposa velha. Entendeu? Só em cara experiente. Travou muito o meio campo. Tanto que eu falei no primeiro jogo. No segundo jogo até tentaram conseguir variar um pouco, mas no primeiro jogo era literalmente bola no Dembélé. bola no Dembélé. Era literalmente isso no primeiro jogo. Tanto que... Entendeu? Então, tipo assim... A outra coisa, ó. Do zagueiro físico, o Christensen também tá machucado. Que seria esse cara mais físico. O Christensen... Até esqueci do Christensen. Também tá machucado. Aí, Eric Garcia e Marcos Alonso e o Jonatas. Ferrou. Seu ponto vem à tona, né? Mas, enfim, cara, concordo muito e é isso aqui mesmo. Falta o meio campo mais físico, né? Ele tem o QSE, mas não tem tanta minutagem. Ele, obviamente, não acha que ele vai bancar muito ali, bancar mesmo o Pedro e o Gavi. Talvez... Talvez até o Chaves saiba um pouco disso, porque ele queria o Bernardo Silva. Mas aí é aquela coisa. Ele queria o Bernardo Silva pra jogar como, né? No lugar de quem? Mas, enfim, talvez o Chaves veja isso, porque, senão, ele sabe as consequências de onde. Então, o Chaves, ó. Chaves no seu futuro. Eu sinto confiança no projeto. Nessa temporada, o nosso objetivo é ganhar títulos. Os resultados vão vir. E se eles não virem, é outro treinador vai chegar. Aí, contratações em janeiro, a diretoria está trabalhando, mas é muito cedo para falar sobre isso. Ele sabe, meu amigo, se não der resultado, ele está no clube e ele precisa dar resultado. E, por outra coisa, ele tem que dar resultado pelo elenco que ele tem, pelos jogadores que ele tem. Tamo junto, é nóis. Valeu. Falou.